Jornal da Manhã. Este programa tem o apoio de anjos da esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para doze, vinte e um, vinte e sete, trinta, trinta. Lições da Bíblia. Apresentação Pastor Estina. Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de julho a setembro, estamos estudando o tema Descanso em Cristo. O assunto da semana é inquietos e rebeldes. E o tópico para hoje, fé versus presunção. A verdadeira fé consiste em fazer exatamente o que Deus ordenou e não em produzir o que ele não indicou. Justiça, verdade, e misericórdia são faces do fruto da fé. Todavia, o espírito que predomina em nosso tempo é de infidelidade e apostasia, espírito de suposta iluminação por causa do conhecimento da verdade, mas que na realidade é o espírito da mais cega presunção. Mesmo nos meios cristãos, é possível perceber que teorias humanas são exaltadas e postas onde deveriam estar Deus e sua lei. Há um espírito de oposição a clara palavra de Deus e de idolátrica exaltação da sabedoria humana sobre a revelação divina. Se você analisar as falas de alguns preletores, mesmo entre os cristãos, vai perceber como alguns têm se afastado do caminho certo, a ponto de sustentarem as opiniões de alguns considerados filósofos, como se fossem mais dignas de crédito do que as verdades bíblicas. O povo de Israel no deserto escreveu uma história triste. Cobiçaram coisas más, se tornaram idólatras, praticaram imoralidade, colocaram o Senhor à prova e murmuraram. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 5, a Bíblia afirma, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. A pergunta é, existe alguma semelhança na experiência do povo de Israel no deserto com a experiência do povo de Deus que vive estes últimos dias da história do mundo, assim como o deserto que engoliu o povo de Israel em sua jornada rumo à terra prometida? O nosso deserto atual está repleto de armadilhas. Uma enxurrada de mídias sem fim, bips constantes de mensagens que chegam e o profundo zunido do entretenimento interminável. O deserto de hoje tenta nos vender pornografia como amor e materialismo como sendo respostas para nossos problemas. Se pudéssemos estar um pouco mais em forma, ser um pouco mais jovens, um pouco mais ricos, um pouco mais sensuais, isso resolveria todos os nossos problemas. Perceba, tudo isso são armadilhas do deserto do mundo atual. Como os israelitas, estamos inquietos em nossa busca pela paz e com frequência a buscamos em lugares errados. Nossas decisões devem ser baseadas na fé e não na presunção. Enquanto a fé faz com que tomemos decisões certas, a presunção conduz a decisões erradas. Foi o que aconteceu com Israel. O final do capítulo 14 de Números registra a derrota de Israel em Orma para os amalequitas e Cananeus. Lembre-se que a presunção custa caro, pois leva à morte. Por vezes a presunção é alimentada pelo medo. Em virtude de temermos algo, tomamos decisões das quais nos arrependemos mais tarde. Vou concluir o tópico de hoje com as seguintes afirmações. Presunção é a falsificação da fé que é produzida por Satanás. A fé reivindica as promessas de Deus e produz frutos de obediência. A presunção também reivindica as promessas de Deus, mas as usa como fez Satanás para justificar a transgressão. Reivindicar a aprovação do céu sem cumprir as condições pelas quais a misericórdia é concedida não é fé. Bem, amanhã tem mais. Se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus. Agora você pode escutar o Lições da Bíblia no Spotify e também no Deezer. Digite o nome do programa na caixa de pesquisa e tenha acesso a todo o nosso conteúdo. Nos encontramos lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Este programa é um oferecimento da revista Princípios. Entre no nosso site, novotempo.com barra rádio e peça sua revista totalmente grátis.